13, Léo Turbo, capitão, 5, 15, 1 hora e filho, o Taubaté complementa a equipe do Esporte Clube Bahia. A nossa papeleta aqui, não tinha uma castanha, o Vitor Daniel. Vitor Daniel. O Vitor Daniel tá aqui sim, com a 9, ó. O 4 é o Turbo. É o Léo Turbo. É, não tá com a... Deixou escapar a bola do Baído, ainda deu certo lá, com o Itinga. É o Turbo. Leivão. Se movimenta o Taubaté. E o capitão, Léo Turbo. A maior presença, o Batata. Proteger o Batata, o Taubaté. Continua sempre aqui conosco, acompanhando na televisidade. Muito obrigado. Léo Turbo, abre com o Gabriel, lateral esquerdo, vem o Gabriel, faz um, dois. Parou, olhou, não dizia que vem tocar. Chama a presença do capitão do Taubaté, Léo Turbo. Parou, olhou, vai despachar. Vai pôr velocidade lá nas costas do Guilherme. Consegue evitar sair do Eivão. Do lado tem o meu capitão. Tem aí o Léo Turbo. Gabriel. Toma a venida, Daniel. Põe velocidade, Daniel. Põe velocidade, Daniel. Aí, recupera o Bahia. Despacha, tenta ligar o ataque. Tem o Léo Turbo. Tira porque tinha, e tinha chegando. Tentou fazer a cabeça de ar e quem que vai fazer o meio de ligação ali do Taubaté. Ou é o 8 ou é o 5. É o Bahia. Vem lá, e tinha. Tentou fazer o cruzamento. Corta o Léo Turbo. E toca para a lateral. Principalmente agora, eu acho que o Fred viu a situação dos dois jogadores que a gente estava se referindo anteriormente. Vamos ver. O Edmundo, Batata abre os braços e tenta cercar o Edmundo. Tirou o braço. Fez o cruzamento na área. O Turbo tira. Recupera o Vinícius para o Taubaté. Faz o jeito. Recupera o Taubaté. Vinícius. Desbacar se despacha. É o Turbo. Tem nem que saber ele é Turbo. Tá aí. Jack TV Eva. Imagem para você. Vamos aí. Nas primeiras movimentações. E para ajudar, meu Cronópolis parou. Vinícius. Faz o giro. Chama o experiente. Léo Turbo. Já lança o grilo, hein? É o pequenininho o grilo. Lateral esquerdo vem o grilo. Faz cruzamento. Corta a zaga do Taubaté. Desbaixa Léo Turbo. Deu uma turbinada lá na bola. Tentando jogar na frente para o jogador, que é o Vitor. Sobe dois do Sabiano. Espera Léo Turbo de cabeça. Tenta sair jogando com o jogador que é o Vinícius. Põe a bola no gramado. Olha, para. O giro. O jogador Valmir. Chama a presença da zaga. Chama Felipe, o goleiro. Léo Turbo, do Taubaté. Vem tocando a bola, a equipe do Sporting Club de Taubaté. Tem uma vendida lá o jogador, a equipe do Taubaté. E também o Guilherme. É Léo Turbo que recebe. Três copas. Já tem o Léo Turbo. Tenta pôr a velocidade. Não, o Guilherme tá do lado de cá. Lado esquerdo ainda. Gira muito a equipe do Taubaté. Léo Turbo. Foca com o jogador. Vem a do Guilherme. Recebe o Guilherme. Aperta o tal Léo Turbo. Pediu bola. Do lado direito tem... Já pedindo bola o Gabriel. É para ele. A jogada sempre vai sair pelas laterais. O número 5 que era o Vinícius. Vem Léo Turbo. E a cozida tenta a copilha na equipe do Taubaté. É o que eu falei. O Taubaté vai sentir muito. Agora sim. Toca com o Valmeiro. Estamos a presença do Léo Turbo. Tá jogando à vontade a zaga do Taubaté. Vem buscar a bola aí o Eugênio. Tenta fazer o giro. Vem por baixo o Léo Turbo. Vem por baixo o Léo Turbo. Agora sim o David. Vem Léo Turbo. Gabriel. Minha sonou no corpo. Não gingado. Tirou o jogador da sua marcação. Vem na área. Cruzou na área. Bola passa. Saiu o goleiro. No ataque vem a equipe do Suamiá. Tenta jogar na área. Léo Turbo de cabeça. Quarto para o... A zaga o Davi. Baixa o Davi. Sobe Léo Turbo. De cabeça. Quarto do Taubaté. Cinco central. Domina a equipe do Suamiá. Na frente de dois. No pé do jogador da equipe do Taubaté. Lucas Leal. Grilo. 45 minutos do primeiro tempo. Taubaté um. Sabiá também um. Segundo tempo. Logo há um minuto. O Taubaté já vem para cima. No minuto. Treco com o Fred. Olha lá. Deu uma... Se não pode. Faz o... A compreensão do escanteio para a equipe do Suamiá. Léo Turbo. Não sobe. Sobe a zaga. Taubaté. O goleiro foi... Olha. Como diz ela na linguagem popular. Foi macho. Foi macho. Mas machucado nessa. Ele saiu no pé. Rodrigo com a oito no lugar do Denis. Que foi embora. Autor do gol da equipe do Sabiá. Quase. Cochila ali o David. Vem girando a bola. Gabriel. Com o Léo Turbo. Aberto tem o Gabriel. Recebe o Gabriel. O Taubaté. Vem tocando a bola. A equipe do Taubaté. Vem Batata. Segura a Batata. Para o olho. Léo Turbo. Vem pelo meio. Bola dessa cruzada assim na grande área. Esfria qualquer espinha. Na sua preparação para a Copa São Paulo Juniores. Aqui no estádio Alguém Moraes Filho. Então tem que dar um desconto. Para essa molecada. E para a lateral esquerda a equipe do Taubaté. Forte clube em Taubaté. Anderson. Autorizado. Bola fechada. Saiu o goleiro de cabeça. Tudo é gol. Gol. Autorizado anda. Bola fechada. Saiu o goleiro de cabeça. Tudo é gol. Gol. Do Taubaté. Na marca de 30 minutos. Do segundo tempo. Léo. Léo Turbo. Subindo de cabeça. Colocou na saída do goleiro Chico da equipe do Taubaté. Dois canteio para o Taubaté. Esse não foi o grilo que saiu para bater não. Bateu aberto. Subiu de cabeça. De novo. Forte. Não saiu ainda não. Recupera o Taubaté. Ao subir parece que pegou a costela lá do jogador da equipe do Taubaté. E se o Sabiazinho ficou viu. Tentava lá dominar a equipe do Taubaté. Não conseguiu. Vem Léo Turbo de cabeça. Bahia zero. Subiu de cabeça Cristiano. Léo Turbo. Gabriel. Um dos dois. O Edmundo. Agora chegou o Gabriel. E Tinga. Tira. O Léo Turbo. Vinícius. Léo Turbo. Abriu o compasso e recupera o Taubaté. Vinícius. E agora. Auxiliar do técnico lá. Veio o Bahia. Veio o Léo Turbo. Já estava preparado para entrar o Anderson com a 23. Mas vai embora. A ficha é amarelinha. Se ele cai de novo lá. O árbitro vai dar um amarelinho para ele. Vem o Léo Turbo. Na briga. Tira. Toca para a lateral. No ciclo central. Conserta o Vinícius. Eugênio. Léo Turbo. Vai queimar a última substituição já já. O técnico. Freco e 20 do segundo tempo. Então até perde mais um gol. Mais um contra-ataque. Léo Turbo. Por baixo. Vai evitar a saída de bola. Invita a saída de bola. Léo Turbo. Abre os braços. Perde a presença do Anderson. Seu companheiro. Boca o Daniel. Veio a Léo Lucas. Em profundidade. Na cobertura. Vem o Léo Turbo. Não quis nem saber o Léo Turbo. Adiantou um pouco a bola. O jogador. O Dalles. Eugênio. Atrás de um perigo. Na fogueira. Para o capitão. O Léo Turbo. Toca lá com o Lila. Vem o Hugo. O Araxá. Vem cruzamento na área do Abaté. Subiu de cabeça. Ajeitou a bola fora da área. Bateu. A bola explode. No Léo Turbo. E sentiu o Gabriel. Na frente. Pedindo bola do Leivão. Léo Turbo. As vezes a torcida fica impaciente. Já tinha do lado. O Guilherme. Não. Olha a melhor jogada. Agora sim. Grilo. Vem o Talbaté. Na lateral e saca da equipe do Talbaté. Tentou nas costas. Vem o Léo Turbo. Abriu o compasso. Ganhou. 37 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Para o Esporte Clube Talbaté. E também. Na marca de 40. Vai lá. Tenta. Fazer igual as coisas. Vem tocando o Talbaté. Léo Turbo. Guilherme. Lateral esquerda. Desce o Talbaté. Rachada na linguagem. Para cima do Lilo. Vem Léo Turbo. Cruzamento na área. Subiu de cabeça. Bola. Passa sobre o gol. Uma bola. Desce o Turbo. Tenta lá com o Batata. Lateral esquerda. Vem Batata. Bola correu. Na proteção vem Paulo. Tem que saber Paulo. Tenta incentivar os zagueiros que lá na área estão do Araxá. Léo Turbo. Guilherme. Na cobrança vem o Gabriel. Tem também Batata. Autorizado o Gabriel. Cruzamento na área. Bola sobe. Léo Turbo. Gabiça. Bola é gol. Gol. Do Talbaté. Léo Turbo. Autorizado o Gabriel. Cruzamento na área. Bola sobe. Léo Turbo. Gabiça. Bola é gol. Gol. Do Talbaté. Léo Turbo. Léo Turbo para o Talbaté.